Pessoal, bom dia, eu vou fazer aqui um outro videozinho A semana passada, pessoal, eu aguei esse pé de caju aqui, o Cerevira aí, o caju tudo rachado Eu aguando ele, ok? Eu disse a vocês que ia monitorar os cajus E eu moniterei, ok pessoal? E realmente, o remédio funcionou, ok? O remédio funcionou, graças a Deus Vou mostrar a vocês aqui como é que está esse caju aqui, ó Aqui, ó Olha aqui, ó Todo limpinho, está vendo aí, ó? Todo limpinho Não tem mais nenhuma rachadura, eu tirei ele do pé para você lhe ver Está vendo aí, ó? Eu estou sozinho hoje aqui, filmando Aqueles dois cajus, pessoal, eu disse a vocês que ia monitorar ele É... Eu disse a vocês que ia monitorar Está aqui, ó, coisa linda os dois Está aqui, ó Olha para que coisa linda Olha, olha aí, ó Está vendo? Eu disse a vocês que ia monitorar eles Todo bonitinho, limpinho, sem nenhuma rachadura, está vendo aí, ó? Sem nenhuma rachadura, está vendo? Coisa linda, eu vou tirar eles dois Tirei, ok, está aí, ó Está vendo aí, pessoal? Olha aí, ó Está vendo? Todo limpinho Está vendo como funcionou? Ok, pessoal? É um videozinho curtir para você ver como é que está Tem outro aqui, pessoal Vou pegar o outro Vou botar aqui no chão isso aqui Botar aqui para não machucar Está vendo aí, ó? Graças a Deus tem outro aqui, pessoal Está vendo aqui, ó? O outro aqui, ó Todo limpinho também, ó Todo limpinho, ó Está vendo aí, ó? Está vendo? Coisa linda Aí, ó Está vendo? Aí, ó Desse jeito E vamos que vamos para frente aí Ok? Vamos lá Vamos ver se tem mais por aqui, pessoal Vamos ver se tem mais Deixa eu ver por aqui Aí, pessoal O que tem aqui, ó Está todo limpinho, ó Todo limpinho Está vendo? Ah, todo limpinho, ó Aí, ó Todo limpinho Está vendo? Está vendo aqui, mas está todo limpinho Ok? Vamos que vamos Está vendo? Eu sei que funciona o negócio Lava eu por aqui Vamos por aqui Aqui tem outro também Já está também Está limpinho Cadê ele? Aqui Cadê? Tem outro aqui também, ó Todo limpinho, está vendo? Como está uma coisa linda Todo limpinho Aí, jogou Ok? Outro aqui também, pessoal Ó Outro aqui também Limpo também, está vendo? Todo limpinho aí, ó Bonitinho É isso aí Está vendo aí, ó E os maturitas Estão tudo saudáveis aqui também, ó Os maturitas Estão tudo saudáveis Eu estou sozinho hoje por aqui Não está dando para Mas está bom Não está dando para vocês verem aí Tem outro maturita ali, ó Também o maturita também aqui Está saudável também Já não está mais achado Será tudo rachado Ok? Aí, pessoal Está vendo aí, ó Vamos caçar mais por aqui Vamos procurar mais Vamos ver se a gente acha mais por aqui Está aí os quatro cajus que eu tirei, ó Todos os quatro aí Todos os quatro limpinhos Está vendo? Está vendo? Todos os quatro limpinhos aí, ó Bora aqui, bora por aqui Vai, pessoal Mais três aqui, ó Todos os três limpinhos Uma maravilha, está vendo aí, ó Todos os três limpinhos Está vendo como eu matava os três aqui, ó Aí, ó Todos os três limpos Está vendo, ó Sem nenhuma rachadura, está vendo? Está vendo como funciona o negócio? É isso aí, pessoal Vamos usar o enxofre No cajueiro, ok? Agora, porque foi Eu Era para eu ter feito isso aí Na floração Aí eu não fiz Também eu não tinha pesquisado Aí quando eu pesquisei Foi tarde Mas está bom Já salvou um bocado de caju ainda Mais aqui, ó Mais quatro maturizinhas aí, ó Quatro maturizinhas também Está tudo bom Está vendo aí, ó Tudo limpinho Você está mais rachado, ok? Diferença daqueles outros lá Ok, pessoal? Tem uma maçãzinha ali Bem bonita também Toda inteira Ok? Mas é isso aí, pessoal Aí, pessoal Outro aqui, ó Outro aqui, ó Todo inteirinho, está vendo? Sem nenhum rachão, ó Está vendo? Todo inteirinho Sem nenhum rachão Está vendo aí? É isso aí, pessoal O vídeo de hoje foi isso aí, ok? Quem gostou, dá aquele like Compartilhe com os amigos Tem outra aqui no chão Aí outra maçã Aqui no chão Toda inteirinha, está vendo? Deixa eu pegar ela aqui Aí, ó Outra maçã A gente chama maçã Está vendo? Toda inteirinha Sem nenhuma rachadura, está vendo? Sem nenhuma rachadura Ok, pessoal? Para a gente ver que o enxufre Funcionou, ok? É isso aí, ó Mais dois aí, bonito Aí Tudo bonitinho Tudo inteiro Sem nenhuma rachadura Está aí, ó Está os quatro aí Está vendo aí, ó É isso aí, pessoal O vídeo de hoje foi isso aí, ok? Quem gostou Dá aquele like Para nos fortalecer E compartilha com os amigos E vamos botar esse canal E vamos botar esse canal